Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sobre mim nesse dia, nessa manhã. Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos aqui para mais um tempo de oração, para mais um tempo onde eu quero declarar, profetizar a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você deseja que a tua casa seja marcada pela prosperidade do céu? Você precisa desejar isso, amém? Deus tem prosperidade para você. Temos falado aqui, nesses últimos dias, sobre a importância de orarmos pelas famílias. Eu tenho focado aqui, né? E eu vou fazer isso hoje também. Pessoal, tudo jóia? Queridos, coloquem aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês. É um prazer para mim poder orar pela vida de vocês. Observe aí se você já está devidamente inscrita ou inscrito no meu canal. Se não se inscreveu ainda, logo abaixo tem o botão vermelho onde você pode se inscrever e seleciona lá o sininho, todas, para que sempre que eu estiver aqui, coloque um vídeo novo, você seja devidamente notificado, tá? Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Vamos lá, né? Quero continuar no mesmo texto que nós temos meditado. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então Jesus está falando aqui a parábola das dez dracmas. Ele usa esse exemplo de uma mulher que tinha dez dracmas. Dracmas eram moedas. Nós bem sabemos disso. Moedas valiosas. Então essa mulher, ela perdeu, pessoal, dentro de casa, essas moedas. Eu tenho usado a inspiração desse texto para falar a respeito da luta que é, das dificuldades que nós vivemos e enfrentamos todos os dias em relação às nossas famílias. Gente, Deus ama as famílias. Deus deseja que você seja feliz na tua casa, sabia? É o desejo de Deus. E o diabo, ele odeia a família. Os demônios investem pesado para a destruição das famílias. Ok? Então eu quero, eu tenho falado a respeito disso aqui, né? Que muitas vezes nós perdemos coisas valorosas dentro de casa. Você precisa entender que a tua família é de um valor imensurável. Sabia disso? O teu marido, a sua esposa. Lógico que infelizmente muitas vezes o cônjuge, ele se corrompe. E ele acaba estragando aquilo que Deus projetou, né? Mas gente, ó, desde que não haja aí adultério ou situação de violência, aquelas situações crônicas, existem situações que infelizmente, pessoal, são irreversíveis. Pessoas que não vão mudar e aí fazer o quê? Você não vai ficar ali sofrendo, insistindo em algo que não vai dar certo. É só ficar prorrogando o sofrimento, né? Agora, fora isso, irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas famílias, elas não são, queridos, uma justificativa para nós abandonarmos a nossa casa. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. E muitas vezes isso vai acontecer. Assim como essa mulher perdeu uma moeda, de todas as moedas que ela tinha, às vezes nós também vamos perder, né? Mas é interessante aqui nesse texto, eu quero lançar a luz sobre uma coisa aqui. O texto fala que qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa até e a procura. Ó, grava essa expressão. Então, varre a casa. Eu falei esses dias sobre acender a candeia, né? Agora é varrer a casa. Ou seja, essa mulher quando vai procurar ali a moeda perdida, ela varre a casa. Ela limpa a casa para que fique mais fácil ela achar aquela moeda de valor e recuperá-la. Gente, varrer diz respeito à ponta para limpeza. Limpeza. Então, uma coisa que é muito importante nós cuidarmos, irmãos, é da limpeza da nossa casa. Não é só da limpeza física, não. Também, né, gente? Nós temos que ter uma casa em ordem. Mas quando eu falo de limpeza, gente, limpeza fala, aponta para a sujeira, né? A sujeira, meus irmãos, diz respeito às situações que não devem estar nas nossas casas. Sabe o que é sujeira dentro de casa? É aquela casa que as pessoas ali gritam, falam palavrões, xingam uns aos outros, fica nervoso ali, né? Eu sei que é difícil, né, pessoal? É um desafio vivermos em família, nos relacionarmos uns com os outros, mas nada justifica perdermos o equilíbrio e sairmos xingando uns aos outros. Em tanta casa, né, pessoal, onde até os vizinhos escutam um gritando com o outro, tem casa que precisa até chamar a polícia, porque às vezes o homem não consegue se controlar e acaba até batendo na sua mulher. Sujeira. Eu me refiro a sujeira espiritual. Será que na tua casa tem sujeira? Será que está precisando limpar a tua casa, fazer para que você possa achar essa moeda valorosa? Será que você não está precisando dar uma atenção e eliminar o lixo da tua casa? Lixo fala de pecado, gente. Lixo fala de coisas que... Então vamos dar um exemplo aqui, pecado. O marido que é mulher, dentro do casamento, não há mais intimidade sexual, aí o homem apela para a masturbação, para a pornografia, dentro de casa, o homem casado. Isso é sujeira. A desonestidade, o roubo dentro de casa. Tudo isso, pessoal, é a sujeira, né? A sujeira fala da mágoa, fala da quebra dos relacionamentos. Então, será que dentro da tua casa não tem mágoa? Será que, que nem gente, eu, quando eu era adolescente, eu briguei certa vez com um irmão. Tenho um irmão que é dois anos mais novo do que eu. Éramos adolescentes e brigamos ali. Uma briga besta. Você já parou para... Já prestou atenção? Toda briga dentro de casa começa com uma besteira. Não tem nada sério. Nada sério. Às vezes tem, né, gente? Mas geralmente é bobeirinha. Nós brigamos ali, meio que saímos na mão, né? Moleque, na época. E, pessoal, ficamos dois anos sem conversar. Era terrível aquilo. E eu só voltei a conversar com o meu irmão quando eu me converti. Porque o Espírito de Deus me encheu. Eu consegui quebrar aquele bloqueio, né? Mas, enfim, como é que tá aí? Será que não tem sujeira dentro da tua casa? Será que você não falou demais? Você não feriu a tua esposa com suas palavras? E você também é mulher. Tem que varrer a casa. Se você não varrer, tem que limpar. Limpeza, gente, fala de arrependimento. Limpeza fala de... De perdoar. De abençoar um ao outro. Tá bom? Então vamos orar. Eu quero pedir pra que você... Pensa aí no que eu falei, né? Peço pra que você reflita em tudo isso. Se precisar consertar alguma coisa na tua casa, conserte. Ok? Peça perdão. Principalmente a questão do perdão. Jesus diz que se você ficar sabendo que alguém tem algo contra você... Então você precisa procurar essa pessoa e consertar. Ok? Então vamos orar. Gostaria que você colocasse aí nos comentários a sua casa, a sua vida, o seu pedido de oração. Então vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, eu quero junto aqui com os meus irmãos orar. Ó meu Deus, peço perdão a ti. Porque muitas vezes nós abrigamos lixo dentro de casa. Procedimentos errados, ó Deus. O pecado. Magoamos e ficamos magoados, ó Deus. Sendo que o Senhor não deseja que vivamos assim. Ó Espírito de Deus, venha limpar as nossas casas. Limpa. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Pedimos perdão ao Senhor pelo pecado. Eu te peço no nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a casa dessa minha irmã que aqui está comigo. Desse meu irmão. Senhora, eu abençoo. Eu rogo a ti para que o Senhor venha transformar essa mulher, esse marido, os filhos dessa família. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu rogo a ti para que todo o mal seja dissipado nessa casa. No nome de Jesus. Profetizo paz, xalom sobre essa família. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Pessoal, assunto importante, né? Acho que eu nem preciso insistir para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. a fim de que os mesmos tenham suas vidas e suas casas iluminadas pela palavra de Deus e pela nossa oração. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não sai daqui sem deixar curtida. Se você quiser fazer uma oferta de gratidão no canal, não importa o valor. Na descrição tem como fazer. O Senhor vai te abençoar. Obrigado pelas pessoas que estão fazendo. Deus te abençoe e te espera a noite. Até mais.